E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu com a nossa piscina Tirei a piscina daqui Porque Nós vamos comprar uma nova A piscina estava com dois buracos E ao invés de arrumar Minha sogra falou Guarda a piscina Coloquei ali no plástico e tudo Os canos estão ali Embaixo Já desmontei Ela estava toda aqui Até a grama A grama não cresceu Ali onde eu coloquei a piscina Aí eu guardei Porque ela comprou uma bem maior Ela quis comprar uma maior Ao invés de usar A abandonada que eles tinham E nós vamos ter que colocá-la aqui Por aqui Vamos ter que tirar esse Fire pit Que é uma lareirazinha Do lado de fora Que eles tem aqui nos Estados Unidos De fazer aqueles Marshmallows E nós vamos ter que colocá-la aqui Nessa região Porque ela é muito grande Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Eu estou indo com o meu sogro Daqui a pouco lá buscar E o que vai acontecer é o seguinte Nós vamos precisar nivelar isso aqui Então a empresa que faz aqui Que corta a grama aqui pra gente Da casa A empresa de landscape Vai vir Vai nivelar tudo isso aqui Pra poder colocar a piscina Porque é uma piscina bem grande Depois eu vou mostrar pra vocês A gente vai lá buscar A piscina já E depois eu mostro o resultado final Beleza? Bom galera Chegando aqui em casa Pegar uma piscina Olha o tamanho dessa caixa O tamanho dessa piscina Aqui é grande, viu? Nem caber no meu carro não Nós tivemos que pegar a minivan Do irmão dela Pra colocar a piscina A piscina aqui já vem com escada Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem o desenho da piscina Nós vamos ter que contratar Um caminhão de água Pra vir encher a piscina Porque se for colocar a água Da casa direto Fica mais caro Porque é muita água Olha o tamanho desse cara Na foto E dessa mulher Na piscina Olha o tamanho da piscina Ó É grande, viu? Pra isso nós vamos ter Que nivelar o terreno Ali Pra poder colocar a piscina Porque senão não vai caber É muito grande essa piscina É bem maior do que a outra Que a gente tinha Tá vendo aqui, ó? Tem 46 Inches E 1,17 De altura Que eu não faço ideia De quanto que é essa medida Porque as medidas aqui Dos Estados Unidos É diferente Já vem com a bomba d'água A bomba Já vem com uma escada Mas nós compramos Uma outra escada melhor A escada já veio Porque a mãe dela Tem os dois joelhos Operados Então nós compramos Uma escada Né? Maior Pros joelhos da mãe dela E tal E ela vem Com a capa de segurança Em volta A tampa Ela vem com uma tampa Pra proteger E é isso aí, galera Agora a gente vai ter que Montar, né? Tá vendo? Ela já vem com a proteção Aqui, ó Proteção pro piso E nós vamos ter que esperar Agora a galera Do Landscape Vim pra nivelar O terreno Pra gente poder Instalar a piscina É isso aí E aí quando A gente fizer tudo isso Eu vou estar postando Aqui no canal Pra vocês verem Como é que ficou a piscina E não deixe de se inscrever Aí no canal Pra não perder nada Estamos quase chegando A 300 inscritos Valeu Bom, pessoal Desse lado de cá Como vocês podem ver Eu tirei do carro A piscina Coloquei num carrinho Aqui de puxar ela Pra ficar melhor Pra movimentar É... Vocês podem ver Que ela tem Dois anos de garantia E... Ela tem Vinte e quatro É... Fe... Né? Vinte e quatro Pés De largura E eu acho Que é equivalente A sete metros E meio Deve ser isso aqui Esse... Esse M ali E ela deve ter Um metro e dezessete Eu acho que é Isso que significa aqui Quarenta e seis inchas De altura E essa altura E ela vem com Questões de segurança Boias Estão vendo? Vem tudo O preço Que eu paguei nela Que nós pagamos Da minha sogra Tá pagando Foi mil e setecentos dólares Só que ela quis Por quê? Porque ela ganha Setecentos pontos Pra gastar na loja E é uma loja Que ela gosta De gastar bastante Com questão de jardinagem Essas coisas assim Vem com todas Essas outras coisas Ó, de novo Pra piscina E a loja Que nós compramos Foi a Job Lot Aqui dos Estados Unidos Depois eu coloco Na inscrição O nome da loja Certinho Pra vocês pesquisarem Beleza? E é isso aí galera Então não percam O próximo vídeo Que eu vou estar mostrando A galera Nivelando aqui Né? Se eles Fizeram um dia Que eu estiver em casa E quando a piscina Quando eu for montar a piscina E ela já estiver pronta Eu mostro pra vocês Então não deixem De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra poder receber Notificação aí Pra eu estar assistindo Beleza? Valeu!